Salve galera, beleza? Hulk Kim na área e hoje eu vou ensinar aqui um tutorial pra vocês que todo mundo tá pedindo aí Como é que faz pra abrir as portas pra você conseguir jogar ali com seus amigos no host, né? No server manager Então beleza, quem assistiu meu vídeo, isso aqui tem que fazer antes de começar a fazer tudo aquilo ou durante também, tanto faz, tá? No meu caso aqui, eu uso um modem da Vivo e o que acontece é que as pessoas não conseguem muitas vezes abrir as portas É porque a maioria das vezes um modem tá conectado ao roteador ou um modem ao modem ou um roteador ao roteador Tipo isso, sempre tem um aparelho conectado ao outro E o que acontece? Vem aquela brincadeira lá tipo de pai e mãe Quando a criança vai lá e fala, me dá um Play 4 e o pai vai pedir pra sua mãe Se a mãe fala não, é não. Se os dois falam não, ainda é não. Você só vai ganhar se os dois falarem sim E é assim que aqui também funciona, tá galera? Então beleza, eu vou entrar aqui no primeiro nesse... no da Vivo E mostrar pra vocês aqui a primeira configuração que tem que ser feita, beleza? Eu vou colocar a senha Ah, mas uma coisa, pra você entrar aqui você tem que botar o IP Isso aí pode fazer pelo... Você me dê aqui O IP config Vai aparecer esse IP que é do portão, que é o que você vai entrar Principalmente o portão é o roteador ou modem que você tá conectado E aqui é o IP que sua máquina tá recebendo Desse roteador no caso Então beleza Eu entrei aqui nesse daqui Só que no caso da Vivo você tem que escrever barra padrão Que ele vai ir pra esse lugar Se eu não fizer isso, ele vai mandar pra outra página que não me interessa muito Então beleza No caso desse usuário daqui é suporte Que acho que essa parte era pra ser acessada só por outras pessoas Eu vou botar a senha aqui Beleza então Acessei aqui E agora galera Vocês vão ter que vir aqui em NAT E por que esse NAT aqui? E aqui você vai ter que meio que desbloquear as portas Não para o seu jogo E sim para o seu outro roteador É aqui que a galera erra No caso esse é o IP Do meu roteador Mas não é esse IP que eu acesso Ele vai ter no caso aquele outro roteador Vai ter o 92.68.0.1 Eu não consigo acessar aqui porque o cabo não está nele Eu vou invertendo os cabos Para primeiro configurar esse e depois configurar o outro Então esse IP aqui é o IP que o DHCP Que é o programa Que distribui IPs para todas as suas máquinas na rede Esse IP, o meu DHCP Desse modem E está mandando para o meu roteador Ele também vai receber Esse aqui não é o 15.1 Então esse aqui Ele vai terminar o 15.1 Alguma outra coisa que ele vai estar mandando no DHCP Só que aí tem um problema Como eu estou usando o DHCP Isso aqui já está aplicado e funcionando Era só aplicar Tipo Eu usei um host DMZ Que o DMZ desbloqueia todas as portas Para o meu roteador Se aplicou Aí isso aqui já está falando assim Por aqui pode passar E aquela parte que fala Pergunta para sua mãe O pai já falou sim Só que agora tem que esperar Para a parte da mãe E aí tem um probleminha Que é o que? Que o DHCP Caso, sei lá Desliga a energia Às vezes Pode mudar o IP Porque ele distribui o IP Porque ele distribui o IP em um range Então eu venho aqui em LAN Estático DHCP Aqui galera Eu tenho um endereço MAC Que é o ID físico Do outro aparelho meu Outro modem E aqui também aparece o IP Você vai ter que colocar esses dois Para deixar o IP estático Pode funcionar Sem você fazer isso também Aí você que sabe Caso um dia pare Provavelmente seja esse erro aqui Então você faz se quiser Eu fiz Porque é mais garantido De nunca mudar o IP Desse MAC address Que tipo assim Isso aqui é falando Esse roteador sempre vai receber esse IP Está reservado para ele E não vai mudar Então beleza Feito esses dois procedimentos Aí você já pode Ir para o outro roteador Que está conectado Ao seu modem da Vivo Ou sei lá qual é a sua operadora Beleza? E agora eu vou para o meu roteador Que é um Tenda Essa amiga é um Tenda AC8 E nele É só digitar esse endereço aqui O 9.2.6.8.0.1 E ele já vai para cá O que eu fiz? Eu troquei o cabo Que estava no modem da Vivo E coloquei dessa vez No roteador direto Se eu abrir aqui IP config Vocês vão ver Que já muda aqui as coisas E aparece E agora o meu IPv4 É um 9.2.8.0.100 E o gateway Já também mudou Porque o meu cabo não está mais lá Agora está nesse daqui Então beleza Eu vou digitar aqui minha senha E entramos aqui Esse roteador é bem mais sofisticado E para mim aqui No caso ele já aparece Qual é o IP Que ele está recebendo do outro Que aqui é o que eu mostrei Lá na primeira parte do vídeo Aqui também ele está falando Que o portão dele Vai ser o IP de lá Que é o 15.1 Porque ele está conectado Naquele outro roteador E já o O meu computador não está mais Então ele recebe IP O outro não E eu vou nessa parte aqui Vou aqui em Advanced E aqui eu posso fazer Blacklist Que é para se quiser tal Pessoas conectar ou não Mas isso não é interessante A brincadeira aqui é o que? No caso Eu desbloqueei Essas portas aqui Para o Para o modem da Gabi Tá? Então o IP dela final é 103 O meu é 100 E o meu DHCP está mandando Desse daqui Desse roteador Não do da Vivo Está mandando esse IP para o dela Se eu quisesse bloquear para o meu Eu digitaria o meu IP Que é final aqui 100 As portas seriam 777 E a 27015 No caso tem roteador Que você tem que fazer o TCP E depois o DP O meu já tem a opção de os dois Só que tem um porém A 7777 e a 27015 Já estão sendo usadas Eu não posso abrir duas portas iguais No mesmo roteador Então como o dela já está configurado aqui Eu vou refazer o dela Esse aqui é 27015 27015 E eu dou um maizinho aqui Ele já foi Esse roteador aqui Ele é muito bom Então é muito mais fácil Abrir Fazer essa parte aqui Tem uns que é meio lagado É meio chatinho de fazer Tá? Mas é basicamente isso Você vai ter que fazer Tanto o protocolo TCP Quanto o DP Caso você tenha o bot Que significa como fosse os dois Tipo ambos Aí você pode fazer isso E vai direto Se não Eu ia ter que fazer um por um aqui Pegar Preenche Fazer o DP Esse aqui Ele até dá erro Ele nem deixa eu fazer Para os dois Porque ele tem essa opção Boot aqui Se fosse Outros roteadores Deixariam Tá galera? Caso não tenha essa opção Você tem que fazer um por um Nesse caso eu tenho Vou usar Essa opção aqui mesmo Beleza? Fiz de um Agora 27015 São as duas portas Que eu tenho que abrir Para você jogar Então beleza Fez os dois Já é para as portas Estarem funcionando Beleza? Então agora eu vou Na verdade eu vou ter que abrir Para o meu E aí eu já vou mostrar o programa E eu vou testar as portas Beleza? Então Esse aqui é o Simple Port for Ording Ele serve para Já tem até a configuração aqui Para você conseguir Alguns softwares Já fazer direto No caso o meu tem Ainda não tem aqui Mas tem alguns aqui também Que não funcionam Eu posso tentar fazer por ali Também não funciona E aqui Eu faço o seguinte Galera Tem esse Port Tester Aqui no canto E eu faço o que? Eu vou ter que colocar As portas Você está vendo aqui Ele não tem Aquela opção Boot lá Não sei como é que fala É buff? Sei lá E eu tenho que testar Aqui as portas Colocar aqui a DD Vou colocar a TCP E o DP E agora 7777 Nos dois Então está aqui TCP e o DP A 27015 E a mesma coisa A 7777 Eu dou um beguinho aqui E ele vai testar Para mim as portas Vamos ver o que ele me fala É, deu falha aqui galera Mas é porque eu acho que eu esqueci De salvar Tem que salvar as configurações Isso é uma parte bem importante Vou tentar aqui de novo Opa Aqui ó Já deu sucesso Então quer dizer Que todas essas portas Estão abertas Para o meu Roteador Caso você Tenha errado No primeiro passo Ou no segundo passo Isso aqui vai falhar Então você já sabe Que não vai funcionar Não adianta Tentar abrir o server manager Não vai funcionar Se der susto Isso aqui Pode ir lá Abrir Que vai dar tudo certo Beleza? Então é assim Que abre as portas Para a Arc Survival No seu roteador Como eu disse O erro principal da galera Porque existem Dois aparelhos conectados Na rede E abre somente de um Realmente não vai funcionar Então é isso aí Se curtiu esse vídeo aí Deixar aquele like Compartilha Se inscreve aí no canal Que ajuda a gente bastante Então é isso aí Valeu, falou Fui